A esmagadora maioria, que é da cultura do povo brasileiro, não só se vacinou, como quer se vacinar. A senhora se vacinou. Eu tomei a primeira dose e tive uma reação alérgica muito forte. E fui orientada a não tomar as demais. Eu tomei a primeira dose da Pfizer. E realmente passei muito, muito mal. Então, assim, a esmagadora maioria quer se vacinar. Eu conheço pessoas que dizem que se sair a décima dose, vão tomar a décima dose. E eu entendo que o papel do Estado é fornecer informação e disponibilizar as vacinas. Porém, não vejo sustentação jurídica, sobretudo depois do final do Estado de emergência sanitária, para imposição de vacinação a quem quer que seja, não é apenas aos funcionários públicos. A porcentagem de quem não se vacinou com nenhuma dose é pequena. E, dentro daqueles que se vacinaram, tem uma porcentagem pequena dos que não querem tomar infinitas doses. Até porque existem estudos mostrando que muitas doses de vacinação têm impacto negativo no sistema imunológico. Se você me pedir, eu trago. Mas você tem um monte. A senhora tem certeza que são estudos confiáveis e não fake news? Tenho. Porque é questão de... Pode conversar com imunologistas. Se você expõe o corpo a muita produção de anticorpos, você acaba diminuindo o sistema imunológico. Já estão... Porque, por exemplo, uma coisa é a vacina da gripe, que você tem um reforço uma vez por ano. A indústria farmacêutica inventou, e não tem precedente, reforços de três em três meses. Isso não tem precedente. A senhora é antivacina? Claro que não. Parece não um discurso antivacina. Não, esse é um discurso científico. O problema é que... É que eu não conheço nenhuma... Eu nunca alimento nada científico sobre isso. Eu posso levantar e te mandar. Os médicos como o Davi Wippe, os médicos como o Glaucio Varela, os médicos inspecciologistas todos, dizem o contrário, que a vacina é necessária, quantas doses forem necessárias. Não, isso só ajuda a indústria farmacêutica. É lobby. Pode ser que as pessoas que defendam não estejam recebendo diretamente, mas isso é lobby, e o tempo vai mostrar. Aconteceu um endeusamento da indústria farmacêutica sem precedentes na história, e a história da indústria farmacêutica é circundada de experiências com seres humanos sem avisar estes mesmos seres humanos. Então, o que eu quero é um debate aberto. Hoje, funcionários públicos da Secretaria de Saúde, funcionários públicos das universidades, da Secretaria de Segurança Pública, estão com salários suspensos, estão sofrendo processo administrativo, sindicância, risco de ser desendido. Mas se eles não se vacinam e vão trabalhar, eles estão colocando outras pessoas em risco, não? Não é verdade, porque os fatos mostram que os vacinados se contaminam. Então, assim, se você está protegido, o fato de eu estar desprotegida não te prejudica. E outra, quando começou a campanha, pode resgatar. Todos falavam que precisava vacinar 70%. Já passamos e muito desse número, e eles continuam dizendo que todo mundo tem que se submeter. É autoritarismo. O presidente Bolsonaro chegou a dizer em uma live que a vacina faz uma ligação da vacina com a HIV, com a AIDS. Não, ele está equivocado. Muito embora ele tenha se pautado numa matéria que saiu numa revista. Eu lembro bem, não me lembro agora qual é a revista, mas teve. Uma fake news. Não, era uma matéria de uma revista de circulação grande. Não era fake news. O problema é o seguinte, hoje, o que não se concorda, se denomina de fake. Como quando a gente falava de mensalão, o PT dizia que era fake. Quando falava de petrolão, dizia que era fake. Mas a HIV e a vacina é fake. É, é errado. É uma coisa errada, mas estava numa matéria. Entendeu? E entendo que o presidente errou em falar dessa forma. Agora, estes erros não infirmam um debate aberto sobre o interesse da indústria farmacêutica em criar a necessidade de infinitas doses. A cloroquina, a senhora defendia a cloroquina? Não, não. Inclusive, quando tive Covid, não tomei cloroquina.